Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, finalmente veio à luz o relatório do senador Fernando Bezerra sobre a famosa PEC, que seria a PEC dos combustíveis, agora é a PEC das eleições, eu diria. PEC das eleições, porque é um pacote de bondades feito exatamente no momento em que o governo precisa de votos e está vendo o seu prestígio decair e que vai para a derrota. O governo, através do senador, apresentou um pacote de bondades com aumento do Auxílio Brasil para 600 reais que nós somos a favor, sempre defendemos aqui 600 reais, propõe um auxílio aos caminhoneiros de mil reais, que é absolutamente insuficiente, insuficiente, porque aí deveria resolver o problema, isso sim, do preço dos combustíveis, do óleo diesel. O governo se nega, e isso está escrito na proposta do senador, a mexer no preço de paridade internacional da Petrobras, preço que vem jogando o custo dos combustíveis nas alturas. Propõe aumentar o Vale Gás, que é uma proposta boa, porém suficiente, porque o projeto que essa casa aqui aprovou é que o Vale Gás atendesse 24 milhões de famílias. E o presidente da República limitou, através de um decreto, para apenas 5 milhões e meio de famílias. É um projeto insuficiente, mas de forma alguma nós vamos deixar de apoiar qualquer benefício ao trabalhador, ao povo brasileiro, que sofre com um governo incompetente, um governo que ao longo de 3 anos e meio não fez um único programa positivo para o povo brasileiro, não viabilizou um programa de moradia popular, não viabilizou um programa social, um governo que se esmerou em fazer bobagens, em jogar para uma base radical de extrema direita, sem se preocupar com o povo. Um governo que se preocupou unicamente em aumentar o lucro dos bilionários, que estão satisfeitos. Esses, sim, acionistas da Petrobras, acionistas da Vale, acionistas das empresas exportadoras, acionistas daqueles que dolarizaram a economia brasileira. Nós queremos é mudar essa política e vamos mudar essa política, tenho certeza, garantindo ao povo brasileiro dignidade, emprego, soluções efetivas por largo período de tempo e não apenas até o dia 31 de dezembro, como propõe a PEC do governo. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado Carlos Zaratini. Com a palavra o deputado Rubens Pereira Júnior, deputado José Ricardo e seguido o deputado Glauber. Depois, empresta um minuto para nós, presidente. Depois. Depois do deputado...